Eu sou Juliana Pataxó, da Aldeboca da Mata. A gente está aqui acompanhando a luta dos homens aqui no combate ao incêndio. Temos 14 comunidades dentro do parque para combater o incêndio. Não estamos conseguindo há mais de uma semana. E nós mulheres decidimos apoiar nossos maridos, nossos irmãos, nossos parentes, montando uma base para produzir a alimentação para poder dar assistência lá na mata. No início a gente começou com a doação dentro da comunidade. Hoje nós estamos recebendo doação de todas as comunidades aqui que estão vindo aqui trazer para a gente alimentação de feijão, arroz, café, açúcar. Como a gente não pode estar todo mundo lá na mata, a gente está dando apoio aqui com mais 20 mulheres. Aqui dando apoio. Um grupo vem à tarde, um grupo vem de manhã, outro grupo vem fazer o café. De seis da manhã às oito da noite. Dando esse apoio aí porque lá no combate temos mais de 500 homens no combate ao incêndio. Pessoas brigadas voluntárias e brigadas do CMB que estão ajudando. E nós mulheres, o que nós podemos fazer é ser mulheres grávidas para ganhar neném. Esse mês também está aqui, pegando no batente. A alimentação que a gente conseguiu aqui não é o suficiente para estar atendendo todo mundo. Inclusive em questão de carne, que a gente está precisando. Vazios para carregar a alimentação. Está sendo muito difícil. Mas para a gente é uma grande honra a gente estar ajudando esses parceiros. O nosso esposo. Porque eles lá na mata não tem como fazer alimentação e nem buscar água. E a gente está levando água para lá. A CESAI está ajudando. A CESAI está ajudando também no transporte. O CMB. Já vem vários parceiros da própria comunidade também me ajudar. O CMB. Tchau.